Um posto de combustíveis aqui de Foz contratou um funcionário diferenciado. Em pouquíssimo tempo e sem experiência no setor, ele cativou os colegas e os clientes e já foi promovido a gerente. Rapaz! Nossa equipe foi conhecer esse colaborador exemplar. Ele é super simpático e ninguém nunca ouviu um latido. É atencioso com a clientela e atende pelo nome de Cadelinha, mas é um macho. Com o seu crachá, aqui ele é chefe. Esse doguinho querido apareceu há cerca de um mês, conquistou o espaço e o coração dos funcionários. Segundo os funcionários, o Cadelinha veio de um outro posto de combustíveis que fica às margens da BR-277. Percorreu cerca de 6 quilômetros até chegar aqui e encontrar um novo lar. Tentaram já adotar ele, levar ele, mas ele acabou voltando. Ele sai da voltinha dele e ele acaba voltando pra gente. Ele vai na pista, recepciona na pista, até o patrão ele já foi encontrar. Os clientes dentro do posto também, ele tira foto. Ele é celebridade. A Berenice tem um pet ao lado e forneceu todos os cuidados veterinários assim que o Cadelinha chegou. Primeira vez que a gente pegou ele pra dar banho, a minha funcionária deu banho nele, a Nilza, e ele se foi pro barro, se sujou tudo de novo. Daí ele chegou também todo cheio de pulga, de carrapato, a gente deu remedinho pra ele. Aí ele tá bem cuidado aqui, né? Esse Cadelinha é um funcionário diferenciado, que mais gosta de descansar do que trabalhar. Quando ele some da pista, está no colo de alguém ou debaixo do caixa, dormindo em serviço. Esse é o cantinho preferido dele. Carinho e atenção não faltam. Mas o que todo mundo realmente deseja é que ele encontre um verdadeiro lar. Só que a gente torce pra que, de repente, uma família queira adotar ele, né? Porque, às vezes, ele vai pra rua e os carros aqui passam muito rápido. A gente tem medo dele sofrer um acidente, alguma coisa assim, né? Enquanto ele estiver aqui, a gente vai curtindo e se apaixonando cada dia mais por ele. E detalhe, o Cadelinha é seletivo. Ele é bem seletivo, tá? Ele escolhe o dono dele. Ele é muito fofinho, ele lembra muito a minha Leona. É lindo demais. Eu só não gostei desse nome. Pra que dar o nome de Cadelinha? Eu tô fazendo bullying com você, Cadelinha. Vamos mudar já esse nome aí. Pra isso, ele precisa de um lar. E quem quiser adotar o Cadelinha, pode entrar em contato com o pessoal lá do posto, pelo telefone 3524-7357. 3524-7357. Tá certo? Olha, mas eu duvido que o pessoal do posto vai querer abrir mão desse doguinho tão fofo. Acho que já criou um vínculo ali, né? Um vínculo afetivo. Ele já tomou conta do posto, olha ali, ele tem o cantinho dele, ele fica ali perto do caixa, ele anda por tudo, ele anda lá na pista. Olha, que figura. Ganhou o crachá. Será que ele recebe salário no fim do mês? Muito fofinho, recebe tudo em ração, né? Ração, cuidado, carinho. Esse é o melhor pagamento. O pessoal trata ele muito bem e respeita. E assim tem que ser, tá bom? A gente tá deixando aqui o número pra você já ir anotando. Entre em contato. E se o pessoal já mudou de ideia, ah, eu vou ficar com ele aqui, não sei não. Porque assim, a gente se apega demais a esses doguinhos.